Dando continuidade a nossa rodada de entrevistas, estamos com o vereador Rodrigo Venâncio. Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite. Como é a avaliação desse pouco mais de três anos do seu mandato? Em primeiro lugar, eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo falar para esse site, para a Web Interativa, falar com você que está me assistindo nesse momento. Eu gostaria de dizer que eu avalio o nosso mandato, desse pouco mais de três anos, um mandato crescente. Um mandato crescente. Nós começamos lá de baixo, bem pequenininho, procurando cumprir aquilo que a gente prometeu na campanha. E assim é que a gente avalia, que a gente está em uma crescente. Quais são os projetos de destaque desempenhados por meio do seu mandato? Inicialmente, quando a gente chegou aqui, a gente priorizou cumprir aquilo que a gente tinha prometido na campanha. Porque eu acredito que o filho do pobre precisa ter o mesmo direito do filho do rico. E eu acredito ainda que a educação é a chave. E eu prometia na campanha, dizendo assim, que a gente deveria ter uma república de estudante fora daqui, lá em Salvador. Porque é mais difícil trazer a universidade. Então, a gente fez esse projeto de lei aqui, pedindo que fosse lei em ponto novo, que houvesse uma república do estudante lá em Salvador. E isso é uma lei. Foi votado na plenária, foi aprovado, já está sancionado. É lei. O Poder Executivo Municipal deve executar essa lei, criando uma república do estudante lá em Salvador. Em segundo lugar, gostaria de destacar ainda que nós priorizamos a vida dos idosos, os idosos de ponto novo. A gente entende que os idosos precisam ter um espaço seu, precisam ter um espaço para recriação, para desenvolvimento. E nós fizemos aqui uma lei pedindo para o Executivo que ele criasse o lar do idoso. E essa lei foi aprovada na plenária por unanimidade dos vereadores. E ela se tornou lei porque já foi sancionada. O Executivo também deve fazer isso. Inclusive, esteve o tempo todo no orçamento. Eu estava planejado no orçamento que o lar do idoso fosse construído aqui em ponto novo. Foi projeto do vereador Rodrigo Venâncio. Também nós pedimos que aquele terreno lá, perto das populares, que ele tenha um aparente teor de sal elevado. A gente não sabe o que é direito. A gente só imagina que é sal. Mas a gente pediu, fez aqui uma indicação pedindo que fosse trazida uma equipe técnica, que entenda do assunto, para poder averiguar, descobrir o que é aquilo. E entender do que se trata para poder melhorar a situação daquelas pessoas que moram na comunidade. Vereador Rodrigo Venâncio disputará uma das onze cadeiras na Câmara de Vereadores em 2016? Sim, o vereador Rodrigo Venâncio vai disputar. Vai colocar seu nome para avaliação. Como eu fiz no mandato anterior, quando era a campanha, eu dizia assim, olha, eu vou prometer pouco para ver se eu consigo fazer aquilo que eu prometi e um pouquinho mais. Então a gente fez o que prometeu, que foi criar a lei para a República do Estudante e criou a lei do idoso. Agora, para o próximo mandato, haverão novas promessas. Em 2016, Rodrigo Venâncio irá para a oposição ou continuará no grupo de situação do prefeito Adelson? Para 2016, Rodrigo Venâncio estará disputando ao lado daquele que mostra ter a melhor proposta para Ponto Novo. Aquela pessoa que mostrar a melhor proposta para Ponto Novo, essa pessoa que a gente vai estar ao lado. Você já está percebendo, você eleitor já está percebendo as movimentações, os grupos já estão sendo definidos, mas não há candidatura registrada ainda. A gente vai estar ao lado daquelas pessoas que a gente acredita que já fez muito por Ponto Novo e vai colocar seu nome de novo para fazer muito mais. E o senhor, então, quer dizer que vai proposição ou continua na situação? Eu gostaria de dizer que eu estarei ao lado daquele que tem a melhor proposta, aquele que já fez muito, aquele que já trabalhou muito por Ponto Novo, aquele que tem muita obra para mostrar, ao lado dessas pessoas, é que a gente quer estar defendendo Ponto Novo. Então deixamos o espaço aberto para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de dizer a todos vocês que a eleição estará aí a partir de outubro para a gente poder escolher. Nós queremos colocar uma proposta, mas ainda não é o período. A gente ainda não está aí para fazer campanha. O que nós estamos aqui hoje para fazer é oferecer a você o conhecimento do trabalho do vereador Rodrigo Venâncio. Eu não sou muito da propaganda, de estar expondo, de estar fazendo propaganda daquilo que eu fiz, eu deixei de fazer. Se você se interessa, me procura, eu vou contar para você, vou mostrar para você com documentos, com os áudios aqui das sessões, mostrando o trabalho que o vereador Rodrigo Venâncio tem desempenhado na comunidade. Ok, então essa foi a nossa entrevista com o vereador Rodrigo Venâncio e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho